Agora nós temos um recado para quem trabalha no campo. É que a partir desta quarta-feira estão abertas as inscrições para a 18ª Feira de Agricultura Familiar Expo Inter 2016, que ocorrerá de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, na cidade de Esteio. Os sindicatos dos trabalhadores rurais devem comunicar às agroindústrias familiares artesanatos rurais, plantas e flores que as inscrições ficarão abertas até o próximo dia 15 de julho. Após este prazo, o sistema não estará mais disponível para inscrição. As informações para as inscrições devem ser feitas junto aos STRs da sua cidade. Legenda Adriana Zanotto